Fala galera do Drops News, começando mais um giro das nossas notícias aqui, lendo as notícias que estão no nosso site para você poder acompanhar tudo o que está rolando. Gente, não esqueçam por favor, deem o seu like aqui embaixo, inscrevam-se no canal, isso tudo é absolutamente de graça e ajuda a fazer crescer o Drops de jogos no YouTube. A gente precisa urgentemente monetizar o nosso canal e estamos brigando aqui para isso. Notícia aqui do meu querido amigo CalTóquio, retração do mercado de games e no mundo preocupa especialistas. Vamos então para essa informação aqui que é muito importante. A pós-pandemia pode ter trazido uma inesperada surpresa para o ascendente mercado de jogos digitais, com a diminuição das receitas entre as grandes empresas do setor, incluindo desenvolvedoras, publicadoras, fabricantes de console e aplicativos para mobile. Segundo a avaliação de especialistas, as mudanças nas normas de privacidade da Apple podem ser parcialmente responsáveis pelos prejuízos gerados no setor, com a diminuição de anunciantes e a desaceleração nas mídias sociais, reverberando também sobre a comercialização dos jogos. Como mostra a reportagem da Folha de São Paulo, Luca Maestri, o vice-presidente de finanças da Apple, descreveu alguma lentidão no segmento de jogos devido a eventos macroeconômicos adversos e ele antecipa que isso continue. Para Felipe Schindler, vice-presidente de negócios do Google, o declínio do engajamento dos usuários com os jogos seria o grande responsável pelas vendas mais fracas na Play Store do Google, afirma o texto. Na mesma linha de observações de maestre da Apple, o presidente executivo da Electronic Arts, Andrew Wilson, apontou para alguma desaceleração do mercado mais amplo de jogos para celulares. O articulista do site Games Industry, Rob Fahey, avaliou que apesar do mercado de games continuar em alta, o ritmo já não é mais o mesmo. Além disso, uma das áreas em que a expansão é mais forte, a de games mobile, é historicamente subestimada por empresas tradicionais do setor e muitas vezes vista como de menor importância. Apesar desse panorama estar mudando, relatou conforme reportagem de agosto deste ano. Para Fahey, fato de parte das empresas estarem apostando cada vez mais em microtransações e pacotes de expansão faz com que uma parcela dos jogadores deixe de ver games como uma opção mais em conta de entretenimento, perfazendo um novo impacto sobre o mercado e seus resultados financeiros. Entre abril e junho deste ano, a Nintendo registrou uma diminuição de 23% da venda de consoles e de 8,6% de jogos em relação ao mesmo período do ano anterior. A Microsoft teve números só um pouco melhores, com a queda de venda de hardwares de 11% e de 6% em softwares, comunica a reportagem da Folha. No caso da Sony, a venda de jogos para a PS4 e PS5 caiu 26% em relação ao ano passado, resultando em uma queda de 2% da receita na área de games da empresa e uma redução das expectativas para o resto do ano, informa o veículo. Outros dos grandes players do mercado também sentiram dificuldades no período. A Capcom apresentou queda de 50% das vendas e a Square Enix amargou 15,5% de redução na receita e Take-Two da série GTA reportou retração de 28% nas vendas do primeiro trimestre deste ano fiscal, comparando com resultados de 2021. Aliás, eu devo dizer que a Take-Two é uma fábrica de fazer dinheiro, GTA está entre as mídias mais consumidas na internet e mesmo eles, mesmo eles estão sofrendo nesse contexto. GTA, para vocês terem uma ideia, são os textos mais lidos da história do Drops de Jogos, porque é o jogo mais procurado na internet, é o jogo mais vendido no Brasil, ao lado de FIFA e de outros títulos que a gente acompanha por aqui. Por aqui no Brasil, a Teps Games e a Afterverse também promoveram recentemente cortes de pessoal em sua produção de jogos, o que trouxe uma nova onda de apreensões ao mercado e aos profissionais da área e a gente vai ficar atentos a tudo o que está acontecendo. Inclusive, eu vou clicar aqui no link e mostrar para vocês a matéria que eu fiz a respeito disso, que foi bastante importante. Com sinais de crise, Teps Games e outras empresas de jogos brasileiras fazem cortes. Demissões foram confirmadas ao Drops de Jogos. A Teps Games, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do Brasil, com foco especial para a Mobile, efetuou cerca de 10 demissões. Essa informação foi confirmada ao Drops de Jogos por diferentes fontes que pediram anonimato. A Teps tem mais de 80 funcionários. Ela não é a única. Em junho, o repórter Ralph Manzoni do site Nelfeed informou que a Afterverse, a empresa de games da Mobile, a dona do iFood, demitiu cerca de 60 funcionários. Segundo a reportagem, fundos de Venture Capital pediram que startups do mercado de games e tecnologia preservem os seus caixas. De acordo com o Noel Feed, o Sequoia Capital do Vale do Silício fez um alerta para startups de seu portfólio em uma apresentação com 52 slides que incluem temores com mercados financeiros e conflitos geopolíticos, como a Guerra da Ucrânia. Isso tem reflexo em outras empresas de tecnologia, como o mercado Bitcoin, a Vitex, a Favo, a Olist, a Facile e o Quinto Andar, influem em empresas que lidam com o metaverso, como a própria Afterverse e o seu jogo PK-XD e até as do segmento de criptomoedas. O grupo Teps é dono da desenvolvedora de jogos Teps Games, além da aceleradora de novas startups Teps Ventures. Já a Afterverse foi criada em 2019 como uma spin-off da PlayKids e vendida para a empresa inglesa Sandbox. Segundo a pesquisa Abragames, a Teps é uma das maiores empresas de jogos brasileira, ao lado da própria Afterverse, da Wildlife, que é um unicórnio brasileiro, vale 1 bilhão de reais ou de dólares, eu acho que é uma dessas coisas, a Akiris, a Fanatee, a Pulga, a Silks Group, a Cocu, a Gazeus Games e a Pipa Studios. O Drops de Jogos entrou em contato com a assessoria da Teps para saber a razão dos cortes e a situação da empresa, mas até o momento da publicação do texto a gente não recebeu a informação resposta, o espaço segue aberto para manifestações deles. O mercado de games não está enfrentando uma situação fácil, gente, então é importantíssimo que a gente mantenha realmente a nossa percepção bem apurada, porque não é um mercado, ele é maior de fato do que o cinema e outros mercados, porque é um mercado que exige muita infraestrutura, você precisa de infraestrutura de times enormes, de centenas de pessoas, num título AAA, o mesmo tanto que você precisa às vezes para a produção de um filme. Mas games, por exemplo, são mais baratos do que o cinema no sentido das localizações, você faz a coisa num estúdio fechado, embora as produções estejam cada vez maiores. O Hideo Kojima, com a Kojima Productions, tem atraído atores hollywoodianos para suas produções, tem muita gente produzindo conteúdo de alta qualidade e que é bastante caro, mas a situação real do mercado é que ele inchou quando a pandemia começou, porque as pessoas queriam jogar videogame, as pessoas queriam, de uma certa forma, um escapismo para as mortes que estavam acontecendo na pandemia. E agora o mercado começa a voltar ao normal e o mundo, minha gente, enfrenta uma crise econômica mundial. Teve uma crise de microchips que afetou, inclusive, a produção do próprio PlayStation 5. O PlayStation 5 demorou para chegar em muitos lares brasileiros porque não tinha hardware para a produção do console. Essa situação, felizmente, está mudando, mas o cenário ainda é de crise, o cenário ainda é de alerta e a gente tem que ficar bastante alerta a respeito de tudo o que está acontecendo. É isso, gente. Não esqueçam lá no Drops de Jogos de vocês também darem espaço para o nosso padrim, padrim.com.br barra Drops de Jogos. Faça lá uma doação de R$5, R$3, você contribui uma vez por mês para manter o nosso trabalho. Uma coisa que é de graça aqui no Drops de Jogos, gente, é justamente você dar o seu like aqui embaixo, compartilhar a live. A live, na verdade, não, esse vídeo de 8 minutos com mais amigos de vocês e vocês também se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber todas, todas as notificações. Gente, vida longa e próspera, bom dia para todo mundo, bom café da manhã para quem ainda não tomou café, gente. Até mais, tchau, tchau.